Eu vivo apoiando vocês no combate a essa seletividade extrema das mulheres, que elas falam, ai, a salariada não presta, não sei o que, não presta, não presta, não presta, não presta, não presta, e eu combato isso nas mulheres, e aí vocês querem que eu passe a mão na cabeça de vocês quando vocês têm a mesma atitude, aí é punk, né, brother? Boa noite, Brunão. Faça depois um vídeo sobre mulheres que são viúvas de alfa. Eu já me deparei muito com este red flag, só do fato da mulher ser divorciada já é um red flag. Não, cara, divorciada não necessariamente é um red flag. Às vezes a mulher, infelizmente, escolheu mal, ó. Ah, rapaziada, vocês, às vezes, cara, vocês têm que ser um... Vocês têm que ter um mínimo de flexibilidade, hein, mano? Qualquer coisa pra vocês é red flag, tá ligado? A mulher, sei lá, a garota usa óculos é red flag, a garota bebe café é red flag. Vocês têm que se acalmar um pouco mais com isso aí. Ou então esquece, mano, ou então esquece se... Pra vocês que, olha só, pra vocês que estão entrando nessa aí de que, mano, se a garota... A garota, não, ela tem que morar até o quinto andar. Se morar do quinto andar pra cima é red flag. Agora, se vocês estão entrando nessa apiração, mano, esquece qualquer tipo de relacionamento, cara. E aí nem tem por que falar de mulher, tá ligado? Tipo, esquece mulher, esquece relacionamento, mano, vira voo o céu e acabou. Porque, brother, como assim divorciada é red flag, mano? A mulher escolhe um cara, aí tá casada, aí o cara vai e trai a mulher. A mulher se divorcia dele, isso é red flag? Ué, brother, ou então a mulher casou com o cara e aí, meu irmão, sei lá, dá uma louca no cara. O cara vira um vadio, não quer mais saber de nada, larga o trabalho, quer ficar encostado na dela ou coisa do tipo. Aí a mulher vai e pede o divórcio, mano. É red flag? Aí é tenso, né, mano? Agora, pode ser, sim, que a mulher, mano, sei lá, a mulher escolheu um crápula, tá ligado? O cara, meu irmão, é um lixo de homem. O cara é um lixo, lixo, lixo de homem. O cara, mano, é claro que isso daqui é uma piada entre a gente, né? Cadê? Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. A mulher é literalmente, sei lá, foi casada com um cara ruim, tá ligado? O maluco crápula. E isso vai ser um red flag, tá ligado? O cara, pô, mulher divorciada é red flag. Vocês estão de brincadeira, né, brother? Mulher usa batom, é red flag, mano. A mulher joga Playstation, é red flag. A mulher faz três refeições por dia, é red flag. Agora, eu concordo com você, por exemplo. Esse lance da viúva de alfa não necessariamente é uma mulher divorciada, né? Óbvio que pode ser uma mulher que namora. Qual é o problema, qual é a problemática desse lance de viúva de alfa? O problema da viúva de alfa é que ela foi marcada pelo cara. Ela foi marcada pelo cara, sofreu aí o famoso imprint. E, brother, ela até pode escolher aí um Mikeinha. Ela pode ficar com um beta provedor aí. Mas vai ser aquela mesma história do sex life lá. Uma hora ela vai enjoar desse cara, vai voltar a sentir falta do Shed lá, do alfa. Do cara que deixou a marca nela, a impressão. Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. E aí, ou ela vai começar a trair o camarada, ou vai largar ele e mandar um... Como é que se diz? Fazer um monkey branch, né? Largar ele pra ficar com outro camarada. Ou voltar pro carrossel, é isso. A mulher tá na faculdade, é a red flag. A red flag, pra mim, brother, é a garota ser, por exemplo, a garota é progressista, mano. É a red flag. A garota... Ó, vamos tentar pensar aqui, só a nível de... Da gente concluir essa questão. Quais seriam os, sei lá, cinco piores red flags? Vamos pensar aqui. Até aceito sugestão aí, vamos lá. Cinco piores red flags. Progressista de qualquer tipo, tá ligado? Mesmo que ela não seja mulherista de fato, uma progressista. É red flag, pronto, acabou. Mulherista, mano. Red flag, pesadíssimo. Tem histórico de traição. Já traiu um ou outro... Um ou outro marido, namorado, ela já traiu. Red flag. Red flag. É... Vamos ver. Cluster B. A garota é border, mano. Red flag... Não, olha só. Ai, tem tatuagem, mano. Olha só. Vocês não estão entendendo. Coloca uma garota que tem tatuagem do lado de uma garota border. Ou coloca uma garota que tem tatuagem do lado de uma mulher que já traiu. Vocês estão de brincadeira comigo também, né? E mais o quê? A garota que teve aí a fase do carrossel, mano. Garota, rodada, completamente promíscua ou emissol. Isso aí é red flag, mano. Agora, tudo pra vocês agora, vocês querem transformar em red flag, brother. Aí, assim, eu até levo em consideração... Eu até levo em consideração esse pleito aí de vocês. Agora, igualmente, brother, qualquer defeitinho que vocês tiverem, então eu vou falar que vocês também não prestam pra relacionamento, tá ligado? Eu vivo apoiando vocês no combate a essa seletividade extrema das mulheres. Que elas falam, ai, a salariada não presta, não sei o quê, não presta, não presta, não presta, não presta. E eu combato isso nas mulheres. E aí vocês querem que eu passe a mão na cabeça de vocês quando vocês têm a mesma atitude. Aí é punk, né, brother? E agora, a coisa importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você concorda comigo ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.